Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou muito feliz mais uma vez, né? Vivo feliz, graças a Deus! Porque vou mostrar para vocês pela primeira vez aqui no nosso canal, né? Minha primeira experiência, meu primeiro contato com o novo conteúdo disponibilizado esse mês em Assassin's Creed Odyssey por nome Discovery Tour, né? Para quem não sabe, esse é um novo modo que foi disponibilizado já em Origins pela primeira vez onde você praticamente tem uma aula, né? Inclusive, esse método, né? Separado para PC, ele é utilizado em salas de aula, sim para melhorar, para aprimorar, para abrilhantar o seu conhecimento no Egito Antigo isso no caso de Origins e agora, para melhorar o seu conhecimento sobre os acontecimentos, sobre os lugares da Grécia Antiga, né? Tudo que se passa dentro do jogo A Ubisoft disponibilizou também esse modo que há tanto eu esperava em Odyssey Galera, eu não sei, eu estou muito ansioso porque eu já pude, eu não, não, eu nem falei, eu não tive contato ainda com isso aqui Mas eu dei uma passada na live lá do Gui Sarda Inclusive, Gui, abraço, beijo, seu lindo, você manda muito bem E ele estava mostrando lá, né? No dia do lançamento, lá na terça-feira Um pouquinho, né? E eu já pude notar que tem algumas diferenças Do Discovery Tour do Origins E eu estou muito ansioso para poder jogar E é claro que eu não faria isso sozinho Tudo na companhia de vocês, como sempre Então, galera, como de costume Já assassina o botão do like Para dar aquela baita força do nosso conteúdo E se ainda não for um inscrito Meu, se inscreva Dá uma olhada no nosso conteúdo Veja os vídeos, espie o canal Participe de uma live Se você gostar, se inscreva Vai ser muito bom ter você aqui O botão Seja Membro está aqui embaixo Caso você queira ajudar na linha de frente O nosso trabalho aqui Também está lá para você clicar e ajudar, beleza? Então, bora lá, galera Vamos jogar um pouquinho Vamos entender, né? E aprender principalmente mais Sobre a Grécia Antiga juntos Muito provável, né? Que vocês que já possuem o jogo Já olhou, já espiou e tal Mas vejam de novo comigo Eu tenho certeza que vai ser legal Bora lá? Tá, galera Então aqui na tela principal do jogo Já estou vendo aqui de cara Discovery Tour Isso aqui não tinha antes Antes da atualização Bora lá Ai, caramba Tô ansioso, caras Tô ansioso Sério mesmo Há tempos eu queria ver, né? Desde quando surgiu o murmurinho Falando que nós teríamos, né? Essa modalidade dentro do jogo Eu fiquei... Ah! Os nervos, né? Porque eu queria mesmo ver, cara É muito bom É uma... A mitologia A história Os lugares Tudo na Grécia, cara Me chama muito a atenção E eu queria com certeza Aprender mais E agora eu vou poder Legal, legal Ah, e visitante Você está prestes a embarcar Em uma jornada de descoberta Pela rica e fascinante história Da Grécia clássica Você vai mergulhar por completo No meticulosamente detalhado Mundo construído para Assassin's Creed Que você poderá explorar Livremente a seu ritmo Sem qualquer perigo Ou limites de tempo Para ter uma experiência Dirigida Embarque nos tours guiados E curados por historiadores E arqueólogos notáveis Pelo caminho Converse com algumas Das pessoas históricas Mais famosas da Grécia A Grécia clássica Que você está prestes a explorar Está no auge de sua glória Este período É sinônimo De grandiosas conquistas Dos mundos Físico e mental Maravilhas arquitetônicas Que vivem até hoje Decoram as paisagens Enquanto notáveis avanços Na filosofia Em sistemas políticos E na arte Ainda influenciam profundamente Nossa sociedade moderna Esperamos que você se deixe levar Pelas riquezas deslumbrantes Da Grécia Antiga E desejamos uma boa visita Cara, que coisa mais linda Que introdução rica Beleza Aqui é o esquema padrão Para se mover Beleza Ah, e o primeiro personagem ali Olha só quem é, hein, galera Aspasia Vamos lá Começar o nosso tour E aí E aí Como que começa o tour Olha O menu mudou É um menu Olha ali, ó Personagens Nós estamos com a Cassandra Né, vestido aí O traje de pirata Legal Nós podemos trocar Por outros personagens Por exemplo Alexios aí Podemos mudar também A montaria Olha só Ah, olha aí, galera E vai desbloqueando aí Algumas montarias exclusivas Olha aí Ah, não é exclusiva Elas já existem no game Então se você não ganhou Não buscou ainda Algum desses cavalos Né, você pode pegar aqui, ó Legal Ó, trocou pelo Alexios Tá vendo Só tem um problema, guys Eu tô tentando iniciar aqui E nada aconteceu Será que bugou? Porra, mano Minha primeira experiência No bagulho E já bugou Aí é Paiassado, hein, mano Ó, o personagem Não se mexe, cara Travou, ó Caramba Não, cara Isso não, mano Pô, velho Aí não dá, né, mano Deixa eu ver aqui Cara, eu vou ter que sair do bagulho, mano Porque travou Travou Não faz nada É Eu poderia editar isso aqui, galera Eu poderia editar isso aqui Não mostrar nada disso pra vocês Mas, não Não vou, cara Não vou, não vou Já começou mal minha experiência Pode ver, ó Eu não consigo mexer Ó, tô mexendo, ó Pera aí Sai do modo foto Ó Tô mexendo, tá vendo, ó Tá vendo aqui, ó Mexendo, 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 mexendo E nada acontece Apertando o botão Apertando o botão Nada acontece Vou ter que resetar Um ponto negativo aí, Yubi Na real, mano Tem que voltar pra tela principal Pra começar de novo Vamos lá Vou sair do Discovery Vou entrar no jogo mesmo em si Ver como é que tá o meu HUD lá no último save Se tiver desabilitado, eu vou habilitar E vou voltar pra cá Pra ver se é isso, cara Porque não tem Não tem outra explicação, pô Olha o tempo que a gente tá perdendo aqui Ó Olha aí, galera Tão vendo, ó No meu gameplay Eu estava jogando sem HUD Então Será que é isso, cara? Não tem outra explicação, mano Então eu vou lá Vou habilitar No meu save Eu vou habilitar o HUD Opções Interface, ó Tá tudo desabilitado Então Exibir tudo Ó Beleza O HUD Voltou no meu save Então agora O que eu vou fazer? Vou dar um save automático aqui Beleza E vamos voltar lá Pra tentar utilizar de novo O Discovery Tour Ver se foi isso que afetou, né O fato de eu não ter guia nenhuma lá no game Ajuda nenhuma do HUD, né Vamos ver Olha aí, galera Olha todo o HUD aqui Era isso, cara Era isso Era exatamente isso Então vamos lá Onde o game Teoricamente começa, né Onde o Discovery Tour começa Pra gente tentar fazer as coisas certinho agora E ver se aparece alguma opção Que nos dá início ao jogo, né Ó Eu vou começar com o Alexis mesmo Lembrando que dá pra mudar, galera Então vamos lá Ah, olha aí, cara Olha o HUD aqui Pô, Ubisoft Isso aí deveria ser padrão Independente do jogo, né Independente de como você tá jogando Então, galera É o seguinte Primeira dica pra vocês Se vocês, por algum motivo Tirou o HUD do jogo Se vocês é acostumado a jogar sem HUD e tal Antes de fazer o Discovery Tour Entra no seu game Entra no seu save Habilita o HUD E depois você volta Senão você vai ficar full puto Que nem eu fiquei A toa Então vamos lá Explore a gloriosa Acrópole de Atenas Ó, começa legal, hein E vivencie os marcos sagrados Que existem dentro dela Ok Obrigadações, viajante E boas-vindas à Acrópole A brilhante joia de Atenas Ok, quem é você? Meu nome é Aspasia Ainda que eu não tenha nascido em Atenas Eu subi ao topo da cadeia social Usando apenas minha astúcia Intelec Eu até conquistei o amor de Pericles Um dos homens mais poderosos da cidade A mente é mesmo uma coisa linda O que você acha desse lugar? Acho que Acrópole é um dos lugares mais grandiosos da Grécia Se não o mais grandioso Mas, considerando que foi um projeto do meu parceiro Péricles Talvez eu não seja imparcial Ok, então foi o Péricles que fez o projeto de Acrópole, ok? Eu gostaria de começar o tour A Acrópole de Atenas é um bastião da arte e da cultura Digna até dos próprios deuses Dentro desta cidadela Você encontra muitos prédios sagrados e importantes Além de algumas das obras de arte mais magníficas da Grécia Você está prestes a ter um passeio muito esclarecedor Quando tiver terminado Encontre-me e podemos conversar sobre o que você viu Até lá! Legal! Então começamos A Acrópole de Atenas é o primeiro ponto do nosso tour E nós temos que ir seguindo essas linhas, galera Olha aí, ó Para chegar até o próximo lugar A Acrópole passou por muitas mudanças durante sua longa história Até o próximo ensino, né? A terra começou como uma simples pedra Instalada ainda no período Neolítico E depois se tornou uma fortaleza no período Micênico Construções de pedra começaram a aparecer no século VII antes de Cristo Mas as estruturas famosas cujas ruínas permanecem visíveis hoje Em geral, datam de uma fase de construção do século V antes de Cristo A localização da Acrópole tem uma forte ligação com o mito da fundação de Atenas Supostamente, era o local onde Atena e Poseidon competiram para ver quem seria padroeiro da cidade Esta conexão deu à Acrópole uma aura sagrada E ela era considerada o coração religioso da cidade Legal! Olha ali embaixo, ó Saiba mais! Ah, olha que legal, pessoal Se eu clicar em saiba mais, né? Ele vai trazer para mim aí Fotos atuais, né? Da Acrópole E, cara, um texto explicando mais sobre isso aí Eu não vou ler, tá? Mas vocês podem pausar o vídeo aqui E ler, que é muito legal, muito importante, tá? E depois vocês despausem e a gente continua Ah, olha aí, ó Reproduzir áudio A Acrópole passou por muitas mudanças durante sua longa história Ela começou como uma simples pedra, instalada ainda no período Neolítico E depois se tornou uma fortaleza no período Micênico Construções de pedra começaram a aparecer no século VII antes de Cristo Mas as estruturas famosas cujas ruínas permanecem visíveis hoje Em geral, datam de uma fase de construção do século V antes de Cristo A localização da Acrópole tem uma forte ligação com o mito da fundação de Atenas Supostamente, era o local onde Atena e Poseidon competiram para ver quem seria padroeiro da cidade Esta conexão deu à Acrópole uma aura sagrada E ela era considerada o coração religioso da cidade Ah, aparentemente é a mesma informação que nós tivemos aqui Mas tudo bem, vamos lá Continuando, seguindo a linha para termos maiores informações Legal O templo de Atena Nice foi construído sobre o que restava das antigas fortificações da Era Micênica Pode-se determinar que cultos no templo ocorriam já no século VI antes de Cristo Mas o prédio em si foi destruído durante as guerras persas um século depois Ele foi reconstruído durante a Guerra do Peloponésio Como o nome Atenas Nice significa algo como Atena da Vitória Ele deve ter sido construído na esperança de que Atenas venceria a guerra O templo é incomum por retratar cenas históricas de batalhas contra os persas Em vez das artes mais ligadas à mitologia vistas em outras construções gregas A sacerdotisa do templo era escolhida aleatoriamente entre os atenienses E recebia um salário anual de 50 dracmas Além de peles e troféus de animais sacrificados Que legal, mano Aqui ele vai aparentemente falar quase que a mesma coisa Mas vocês podem ler depois, tá? A foto ali, ó A atual Legal, cara Legal, legal demais Legal demais Beleza, o próximo ali Locais de descoberta Há locais de descoberta por todo o mundo Interaja com eles E saiba mais sobre a Grécia Antiga Muitos estão escondidos pelo mundo Encontre-os para desbloquear personagens especiais Legal Tipo isso aqui Olha a imagem atual do lugar Depois vocês podem ler mais aí sobre o propileu Beleza? Eu queria ler tudo agora, tá ligado? Mas aí vai ficar muito grande o vídeo, galera Mas depois eu vou voltar lendo tudo Olha aí, tá vendo? Conseguimos desbloquear a Phoebe Então significa que se eu entrar agora, ó Lá em personagens Eu posso escolher A Phoebe para jogar Ah, olha a galera que tem aqui, meu Tão vendo? Ó, tem muita gente Tem muita gente Legal, cara Legal, legal demais Legal demais Bom, muito bom Então eu vou tirar Vamos com a Phoebe Olha aí E o legal, pessoal Vejam só Que o modo foto Funciona aqui também, guys Então você pode pegar um ângulo bacana aí De personagens que Antes você não conseguia Né? Legal, legal Então vamos lá Vamos continuar aqui Caramba, a Phoebe anda muito rápido, velho As perninhas A Acrópole foi construída ao longo de um vasto período Em parte por causa da sua destruição parcial nas guerras persas Foi no século V antes de Cristo, contudo Que a Acrópole recebeu seus aperfeiçoamentos mais notáveis Este período foi uma época extremamente próspera para Atenas Tanto nas finanças como na cultura Com a economia impulsionada pelo comércio e pelas minas de prata de Lavrion Pericles, o líder de Atenas, financiou um enorme projeto para reconstruir a cidadela Ele contratou a colaboração de artistas renomados como o escultor Fidias e os arquitetos Ictinos e Calícrates Juntos, eles ergueram prédios como o Parthenon e o portal de entrada do Propileu A meta de Pericles era transformar a Acrópole em um monumento glorioso para os deuses e para os mortais atenienses Que coisa linda, velho! Que coisa que você não faz ideia, né? Aqui tem mais um Casa do Sacerdote, olha só Onde o sacerdote morava ali na Acrópole Aquele que eles falaram que era escolhido entre a população aleatoriamente E recebia 50 dracmas por ano, né? Dane-se se você não tiver vocação, meu amigo Você vai ser sacerdote Então já era Acho que não era bem assim, mas beleza Legal Desbloqueamos alguém? Não, não desbloqueamos ninguém aqui Tem mais um ali, olha Antes de continuarmos o tour, vamos dar uma olhada Atena Ergani O que é isso? Em muitos textos antigos, a deusa Atena é acompanhada do atributo Ergani Que se refere à proteção dos artistas, artesãos e outros trabalhadores manuais A Atena Ergani era principalmente associada à fiação e à tecelagem Ela protegia as mulheres que produziam artigos testes E em troca, elas faziam oferendas com fusos Pesos de tear, lã e arcos testes Depois vocês podem ler tudo aqui O que significa aí a Atena Ergani Beleza São 76 locais de descobertas, galera Legal Ó, mais um Artemis Brauronia O que é isso? O santuário de Artemis Brauronia Ou Bauronian Ficava situado próximo ao Propileu Em uma cidade dominada por dedicações à Atena O Brauronium Se destacava por seu foco em Artemis Brauronia A deusa responsável pelas garotas da puberdade até o parto Ele foi provavelmente instalado por Pisistrato Um nativo Daquela cidade de Brauron Ok, ok Vamos continuar o tour Por trás do Propileu Havia uma gigante estátua de bronze de Atena Promacos Ou A Atena que luta na vanguarda O nome se refletia na lança e no escudo Que a estátua segurava em suas mãos Bem conhecida essa estátua, né galera Cavaleiros Coisa linda, né? Coisa linda, né? Meu, coisa linda, velho Coisa linda Guys, eu não sei vocês Mas, meu Eu tenho uma tara Pra ir nesse lugar, velho Ô, na real, cara Coisa linda Deixa eu pegar essa foto aqui Que vai ser demais Aqui, beleza Legal Eu tenho uma tara Pra ir na Grécia, né Pô, em Atenas Conhecer Visitar tudo isso aqui Meu, quem foi Diz que é uma experiência incrível E pra mim, né Que tenho, assim Uma paixão De infância por esse lugar Cara, vai ser muito especial E você Você também? Eu? Sonho, cara Sonho Se Deus quiser Um dia eu vou juntar aqui uma grana Pegar a dona onça Os fiotes Se até lá tiver, né E bora, cara Bora pra Grécia As arreforas eram jovens meninas Entre 7 e 11 anos de idade Encarregadas de ritos especiais Uma lista com 4 meninas Era elaborada pela Assembleia de Cidadãos Entre as quais o magistrado superior O Arconte Basileu Escolhia duas como a réforas do ano As meninas viviam em uma casa na Acrópole Elas ficavam encarregadas De carregar objetos sagrados E de tecer o Peplo de Atena O Peplo era uma túnica sagrada Oferecida à Atena Durante a Panateneia Uma festa realizada em sua honra Ok Interessante Cara, olha quanta coisa acontecia ali, né E eu tenho certeza que você não tinha noção disso Eu não tinha Cara, é muito legal Realmente, quando eles falam Olha aqui os detalhes, ó Aqui a casa onde as meninas moravam Aqui, ó O aparelho pra elas tecerem o pano Inclusive tem aqui o pano, cara Nossa, legal, velho Legal, legal, legal demais Então vamos lá Opa Oliveira de Atena Hoje, uma oliveira cresce no lado oeste do Erecteion Sei lá o que é isso Embora tenha sido plantada em 1952 Por integrantes da Escola Americana de Arqueologia Acredita-se Convenientemente Que ela Descenda de uma oliveira sagrada Plantada durante a fundação de Atenas Olha aqui E ali no mapa, galera Vocês estão vendo aqui, ó O mapa vai mostrando pra gente locais, ó Tá vendo? Onde nós podemos encontrar, ó Essas interações, né Esses lugares de descoberta Então não fica difícil encontrar, não Ahn O cara, os nomes são foda Uma cariátide é um antigo pilar ou coluna arquitetônica Na forma de uma jovem figura feminina E aqui vai falando sobre a história delas, ok Galera, na real Vale muito a pena pegar isso com carinho depois Olha aí, conseguimos aí desbloquear o Alexos Caçador Eu posso entrar aqui então agora, como vocês sabem E trocar pelo Alexos Caçador Olha ele aí A invasão da Ática Após a batalha de Termópilas As autoridades atenienses anunciaram Que a própria população da cidade Teria que proteger, né Suas famílias da iminente ameaça persa Os moradores de Atena correram para Salamina Egina e Argólida E conta-se que após as serpentes sagradas Que os protegiam Hã? A Acrópole fugiram E conta-se Que após as serpentes sagradas Que os protegiam A Acrópole fugiram da cidade Não faz sentido essa frase Ou eu que sou muito burro Mas tudo bem, beleza Vamos embora Ali na frente tem mais um Cara, isso aqui vai ser uma aventura incrível É muita coisa Altar de Atena Olha aí Ok Ó, vocês estão vendo ali As estações de tour 5 de 9 Então após concluirmos as 9 Provavelmente vamos poder voltar lá Para Aspasia E conversar com ela Vamos lá Vamos continuar Falta pouco Falta 4 só O Erecteion Era um templo atípico Ele era dedicado Não só a Atena Polias Mas também a Cécrupe O mítico fundador de Atenas Ao filho dele Eri Siquitão E até a Poseidon O deus do mar Que desafiou Atena Para disputar a posse da cidade O templo estava dividido em sessões A parte leste abrigava uma estátua Dedicada a Atena Enquanto a sessão oeste Pertencia conjuntamente A Poseidon e Erisquitão Acreditava-se ainda Que o túmulo do rei Cécrupe Estava sob o pórtico de Cariátides Sob o templo Havia uma cripta Que acreditava-se Conter as serpentes sagradas de Atena As serpentes talvez gostassem de doces Porque as sacerdotisas de Atena Supostamente as alimentavam com bolos de mel Rolou Legal né Olha só A imagem atual Hoje né Do lugar Pá Mano Que foda Galera É jogando esse tipo de coisa né Que você percebe O zelo O carinho O detalhe Né Que a equipe da Ubisoft Segue a risca Pra poder trazer um bom conteúdo Porque meu Você jogando Você não tem Psh Ideia cara De tudo isso que está sendo falado aqui Você não sabe disso e tal Mas os caras fizeram O fino do fino Estudado Presenciado Essas fotos provavelmente são Exclusivas da própria Ubisoft Que esteve lá E tirou né Pra fazer esse conteúdo E tal E muitos estudos Muitas pessoas Que entendem sobre isso E Olha por isso que eu falo mano Não joguem um game de Assassin's Creed Principalmente Só por jogar velho Vai olhando os detalhes Vai apreciando mesmo Eu durante as lives né Vocês veem que eu Chego lá Pauso Fico olhando né A arquitetura Os desenhos da parede E tal Cara Saibam que nada disso Foi colocado a toa Meu E jogando Esse tipo de conteúdo Nós temos a certeza disso E Ubisoft Parabéns Que coisa linda Lindo 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 Eu tô passando Eu tô passando muito rápido Tá pessoal Mas depois eu vou voltar Cada um desses que eu fiz Pelo menos essa primeira parte E olhar Com atenção mano Lê tudo velho Lê tudo Que vale a pena Santuário de Zeus Estão enchendo Estão enchendo você de inspiração Com certeza Tira uma foto Aí ele tá mostrando pra gente aqui Pra apertar Tal Que nós podemos Pra quem ainda não conhece O modo foto né Como eu falei Isso aqui provavelmente Vai ser vendido separadamente Então pra quem não jogou o game Eles podem usar isso aqui Pra tirar foto Montar slides Essas coisas todas Que vocês já sabem né Então show O game tá explicando Então o que eu tava falando Meu Eles acreditavam que Atenas Era protegida por muitos deuses Pô Só aqui a gente já viu uns 3, 4 né Tem Artemis Atenas Poseidon Olha lá Tá ensinando os comandos Básicos Do jogo Pra quem não jogou né Ó Tá ligado Beleza Aqui tá indo tudo Ok O Parthenon É um dos prédios mais conhecidos Do mundo todo E um símbolo duradouro Da civilização da Grécia Antiga Embora seja localizado na Acrópole O prédio não é um templo tradicional Ele foi construído pelo escultor Fidias E pelos arquitetos Calícrates e Ictinus E como um grande monumento Para a glória da cidade de Atenas Essa glória é evidenciada Em suas várias gravuras Um dos monumentos mais ricos Em gravuras da arquitetura grega As decorações do Parthenon Retratam diversas cenas mitológicas Elas incluíam o nascimento Olha o que eu tinha falado A luta dela contra Poseidon Para ser a padroeira de Atenas A batalha entre os deuses e os gigantes E a procissão da grande Panatheneia Vamos ver Ah, aqui não tem imagem dele atual Mas aí imagens conceituais da época Incrível Incrível, 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 incrível A Câmara Interna do Parthenon Ou Sela Abrigava uma enorme estátua de Atena Uma peça que era vista Como uma das maiores obras-primas Do escultor Fidias A estátua era de Cris Elefantino Uma combinação de ouro e marfim Para justificar o alto custo Da sua construção Pericles disse aos atenienses Que a estátua era uma reserva de ouro Que podia ser desmontada Se houvesse necessidade A cela supostamente ainda tinha uma piscina Cuja principal finalidade Era controlar a umidade da sala Ajudando a preservar o marfim da estátua Que incrível, cara Que incrível Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Que incrível Olha só, meu Cara A estátua de Atena é mais bonita Que eu vi até agora, mano Tem até a serpente e tal dela E ela era feita de ouro e marfim E você viu aí Desculpa, né Do Pericles Pertão, mano Olha, galera Isso aí é uma reserva de ouro Beleza? A gente pode depois derreter tudo isso aí Se precisar E aí ele colocou essa piscina aqui Para ajudar na umidade do lugar E preservar o marfim, cara Pô, que da hora, velho Que da hora Vamos continuar Que essas curiosidades Estão me deixando doido, cara É muito legal Epa Desconectou meu controle, velho Aí não Pera aí, galera Beleza Tamo de volta Burrão, velho Esqueci de colocar para carregar Foi mal, pessoal Então vamos lá Aqui tem mais algumas coisas Cadê, 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 cadê Nossa, está lá embaixo Vejo depois E cadê, cadê, cadê O tesouro de Atenas localizava-se no Parthenon, onde se acreditava que ele seria protegido pela própria Atena. O tesouro continha objetos de grande valor adquiridos em diversas conquistas, além de uma pilha de moedas cunhadas de prata e várias oferendas para Atena. Pericles também decidiu transportar todo o tesouro da Liga de Delos para o Parthenon, em 454 a.C. Isso foi um grande testemunho do poder de Atenas sobre o restante da Grécia. As riquezas eram divididas em duas partes, a Demosia, que pertencia à cidade, e a Iera Cremata, que era dedicada à deusa e usada exclusivamente para fins de cunho religioso. Que legal! Que legal, Carlos. Ah, olha aí. Olha as pazes aí nos esperando. Vamos falar com ela. Teste de tour. Ao fim de cada tour, você tem a opção de realizar um teste breve e tranquilo. Acertando ou errando, seu avaliador dará mais informações sobre cada resposta que você der. Os tours em que você concluiu... Como é que é? Os tours, as viagens, as histórias em que você concluiu, o teste terão uma marcação de teste concluído. Legal, legal. Bora lá. Legal, já posso responder um teste. Você está confiante para um teste? Muito bem. Vejamos o quanto você sabe. Quais deuses competiram para serem padroeiros de Atenas? Opa, esse é fácil. Poseidon e Atenas. Cadê? 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 Aqui é Atena, né? Aqui. Correto. Atenas e Poseidon disputaram qual deles seria padroeiro de Atenas. Quanto ao vitorioso, a resposta está no nome da cidade. Claro. Vamos à próxima pergunta. Quem foi que esculpiu a estátua de Atena no Partenon? Fidias! 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 Ah, isso eu não lembro. Ih, rapaz. Isso eu não lembro, hein? Nossa, falou isso e eu não percebi. Puta merda. Leônidas não pode ser. Mano, eu vou chutar. Não lembro. Corretíssimo. Cécrope era o primeiro rei de Atenas na mitologia. E dizia-se que sua tumba estava debaixo do Erecteion. Você parece saber bastante sobre este lugar. Muito bem, viajante. Muito bem. Vamos ao próximo tour. Que legal, cara. Que legal, galera. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar por aqui, por enquanto, só esse pedacinho, né? Que não tem graça. Meu, vocês têm o game aí. Com certeza vocês vão explorar. E é o que eu aconselho a fazerem mesmo. Porque isso aqui, velho, merece ser digerido com cuidado. Com muita atenção, muito zelo. E com certeza você vai aprender muito. E o Ubisoft, mais uma vez, ó... Está de parabéns, cara. Porque isso aqui vai enriquecer, meu, absurdamente o conhecimento de cada jogador e não jogador, né? De Assassin's Creed Odyssey. Galera, é isso aí. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se vocês quiserem, né? Que nós continuemos com isso em vídeo, em lives. Me deem um toque. Comentem aqui, tá? Se não, não vamos fazer mais. Mas eu gostaria. Então falem, tá bom? Seja em vídeo, em live. Não importa a maneira que a gente vai fazer. Mas comentem como vocês gostariam, tá bom? Pessoal, um forte abraço. Ah, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Twitter. E o link está na descrição, valeu? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ou live. Valeu! Tchau, tchau.